Oi galerinha aqui a armadilha para ter o para ter o armando hoje ela para ter o tem o né galera chama coloca um ovo aqui tipo um anzol aqui coloca um ovo e a armadilha quando ele puxar para trás aqui ó vai tá aqui no ponto de disparar lá tá lá dentro o ovo ele entra por aqui lá no final é fechada e na passagem dele aqui onde ele passa por aqui ó tá armando aqui mas tá mostrando para vocês o resultado aí viu cuida e cuida armadilha para ter ovo para prear ali no lugar do ovo quando é para prear a pessoa coloca batata quando é para algum animal algum gato do mato alguma coisa a pessoa coloca pedacinho de carne pedacinho de peixe cuida cuida vamos lá vamos